Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto em alguns vazamentos no mundo dos leaks, tá? A gente vai ter um novo personagem 5 estrelas chamado Heizou. Ele é um personagem eletro, a gente não sabe qual arma ele vai usar, mas é um personagem eletro de Inazuma. E ele aparenta muito ser um Zhongli misturado com uma rutau. Eu vou mostrar a foto dele bem rápido, mas pausa o vídeo pra ver. Lembrando que as fontes vão estar na descrição, tá? Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então a gente tem algumas coisas que foram vazadas. Novamente o Zhongli sendo voltado a ser mencionado na 2.4. Até porque o Festival de Lanterna a gente teve 3 banners no caso. Era o Shao, a Ki-King e a rutau, né? A gente teve esses personagens no Lanterna. Então o Zhongli estaria ali como um bônus. Assim como a Ki-King foi no Festival de Lanterna, mas eu vou mostrar pra vocês porque eu anotei tudo aqui bonitinho, tá? Então pausa o vídeo aí pra ver. Pum, pum. É um personagem parecido ali com a rutau, com o Zhongli, né? O Zhongli por causa do cabelo e por causa dessas paradas aqui no olho, né? E o chapéu ali parece ser muito o chapéu da rutau. E é um boneco que aparenta ser bem carismático, tá? Então vamos lá, eu anotei umas paradas aqui. Então é o seguinte. Reizou, novo personagem 5 estrelas, tá? Ele será um personagem eletro, 5 estrelas. Não sabemos qual arma ele será e também não sabemos quando ele vai chegar. Mas ele é um boneco que vazou 5 estrelas. Aí a gente tem na 2.4 Xiao e Ganyu, que a gente já sabia. Yujin e Senhei, que a gente também já sabia. E o Zhongli num banner sozinho, tá? Então no caso, o que vazou seria Yujin e Senhei no primeiro banner. Xiao e Ganyu no segundo. No caso, a Yujin é um boneco 4 estrelas. Ela vai estar no banner único. Vai ser um banner único, tá? É da Senhei. É um banner único também. Xiao e Ganyu, tá? Os dois vão vir junto. E, como bônus, o Zhongli, como um terceiro banner, seria em torno de... Como se fosse uma Kikin. Em torno de 17, 15 dias, tá? Vai ser por volta isso aí, o banner do Zhongli. Então vai ter pouco tempo pra pegar ele e virar como um bônus, tá? No Festival de Lanterna, até porque ele é um personagem de Liu E. Então faz sentido. Novamente, o Zhongli sendo mencionado na 2.4. Coisa que o rumor tinha tirado ele. E o rumor fez ele voltar novamente. Gente, lembrando, galera, o que eu acho que é confirmado aqui... Obviamente, o Yujin C.R. já foi confirmado oficialmente. Mas Xiao e Ganyu tá muito forte. Ele se manteve ali na 2.4. Ou seja, eles não saíram da 2.4. E o Zhongli também aparenta que não saiu da 2.4. Só que o Zhongli seria um bônus. Então é muito difícil falar se o Zhongli vai vir ou não na 2.4. Mas acho que ficou mais forte ainda o rumor. Lembrando que eu tô sempre atualizando vocês. Então, por enquanto, hoje eu tô falando pra vocês que no vazamento o Zhongli tá lá. Aí, talvez amanhã a atualização fale que o Zhongli não estará. Eu vou fazer um vídeo informando vocês. Porque eu tenho que informar em vocês pra vocês entenderem o que está acontecendo no mundo dos leaks. Tá? Aí a gente tem a 2.5. Especulação, tá? A Raiden aqui, no caso a Raiden, a Baal, ela estaria na 2.5 junto com a Yamika. Aí a Yamika é praticamente confirmada porque ela nunca saiu ali. A Yamika tá sempre permanecendo na 2.5 assim como a Senrei se permaneceu há muito tempo na 2.4. Então a Raiden aqui é especulação. Lembra pra vocês que eu também fiz um vídeo falando que a Raiden era uma especulação que ela poderia aparecer? Então, ela se manteve ali especulado. Então pode ser que aconteça ou não. Lembrando que a Raiden foi o banner que mais vendeu. E, obviamente, a Mihoyo quer dinheiro. Faz sentido a Mihoyo trazer a Raiden novamente pra ganhar dinheiro, tá? Porque eles querem dinheiro no bolso. E na 2.6 me surpreendeu que, no caso, seria Venti e Kazura e o Hayato. A gente teve meio que uma confirmação, né? Com o vídeo do Ito, né? O teaser do Ito com o Hayato falando. Então o Hayato já é um sonho, já é uma coisa que vai acontecer. E a gente também já tinha as novidades do Hayato que ele poderia vir com a Yamika na 2.5 e na 2.6. O Hayato, ele nunca se mostrou em nenhuma especulação e nenhum vazamento que ele estaria pós 2.6. Ou seja, ele na 2.7, na 2.8, na 3.0, ele nunca se mostrou nessas atualizações. Sempre foi na 2.4 ou na 2.5 ou na 2.6. Nunca passou dessas atualizações. Então pode ser que o Hayato apareça aqui na 2.5 com a Miku ou apareça na 2.6. Agora, o Venti aqui foi uma surpresa. Lembrando também que a gente já tá próximo, né? O Venti, ele veio no Heirum lá pra março, abril, se eu não me engano, desse ano. Então a data ali tá perto, sim. E o Kazuhra pode ser um boneco que possa voltar. Porque é uma personagem que a galera quer, é essencial. E também pra Mihoyo lucrar, né? Então a gente sabe que pode ser também Kazuhra e Venti. É uma especulação o Kazuhra e o Venti. O Hayato, ele praticamente tá ali meio que confirmado que o Hayato nunca se passou da 2.7, 2.8. Ele sempre se manteve ali na 2.4, 2.5 e a 2.6. Lembrando que também foi muitas vezes mencionado que ele estaria junto com a Yamika. Então tudo que eu tô falando aqui vai estar na fonte, vai estar na descrição. É só clicar e mostrar mais aí no vídeo que vai estar a fonte nos primeiros links aí. Então assim, a minha opinião. Esse Heizou é um personagem interessante, tá? É um boneco eletro. Ele aparenta muito. Isso é uma mistura de Zhongli com Mahutal em questão de aparência, tá? Em questão de aparência. Shao e Ganyu praticamente confirmado. Senhei e Yujin confirmado. E o Zhongli e os rumores estão ficando mais fortes, tá? Aí a gente tem a Raiden e a Miku. Aí a Miku é praticamente confirmada na 2.5. Agora a Raiden, eu tenho as minhas dúvidas. Muitas dúvidas. Porém, faz sentido porque é o banho que mais vendeu. Aí a gente tem o Venti e o Kazuhra. Que eu tô mais ou menos assim. Não sei se vai acontecer ou não, mas, né? Agora o Ayata eu tô bem confiante, tá? O Ayata eu tô confiante que apareça na 2.5 ou na 2.6. Então caso atualize alguma coisa no mundo dos leaks, vazamento, eu trago pra vocês, tá? Então ativa o sininho pra vocês não perderem nada que eu tô sempre postando o vídeo. Então galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!